Confere os seus teclados Mas essa pessoa também tava te usando pra esquecer a ex Ela ligou, ele me encontrou até três Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Nossa relação já fazia um tempo que não tava bem Me pediu um tempo e nesse meio tempo arrumou alguém Achou que desse jeito você ia me esquecer de vez Mas essa pessoa também tava te usando pra esquecer a ex Ela ligou, ele me encontrou até três Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Tu rodou, tu rodou Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Tu rodou, tu rodou Tu rodou, 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 tu rodou, tu rodou, tu rodou Tu rodou, tu rodou, tu rodou, tu rodou Tu rodou, tu rodou, tu rodou, tu rodou, tu rodou, tu rodou O que é isso?